Advogados de diferentes partes do Brasil se reuniram em frente ao terminal da Praça da Bíblia a poucos metros de onde as agressões aconteceram para protestar e ler a nota pública de desagravo da OAB Goiás em favor do advogado Orcélio Ferreira Silvério Júnior, uma espécie de nota de repúdio contra a atitude da polícia militar no último dia 21 de julho. Repudiamos e repubinamos todo e qualquer ato das forças policiais do Estado que não esteja dentro dos rigorosos limites da lei. Além da OAB Goiás, a OAB Nacional também fez a leitura de uma nota de desagravo com conteúdo semelhante afirmando que o advogado Orcélio Júnior sofreu tortura e violência psicológica pelos policiais militares de Goiás. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de um a quatro anos. Orcélio participou de todo o ato público, mas não discursou e preferiu não dar entrevistas. As agressões contra o advogado de 32 anos de idade aconteceram há uma semana em frente a este camelódromo da Praça da Bíblia. O Orcélio Júnior teria tentado defender um flanelinha que também estaria sendo agredido pelos policiais militares do grupamento de intervenção rápida ostensiva, o Giro. Mesmo completamente rendido, ele leva vários socos. Em determinado momento, o tenente do Giro prensa o pescoço do advogado com o joelho. Tudo na frente do pai de Orcélio, o idoso de camisa branca que pede o tempo todo para os policiais pararem com as agressões. Ao lado dele estava uma lojista que também pede a compreensão dos PMs. Ela esteve no ato, mas também não quis dar entrevistas. A OAB, como defensora do Estado de Direito, da Cidadania e dos Direitos Humanos, ela acompanha, claro, a forma pela qual as forças policiais atuam. Portanto, no ato de hoje, nós estamos também acenando as autoridades da segurança pública de que a ordem não aceita e a cidadania não aceita uma segurança pública, se não aquela que obedeça a lei. A Polícia Militar de Goiás informou ter afastado o policial militar das atividades operacionais assim que tomou conhecimento do caso e instaurou um procedimento administrativo disciplinar para apurar os fatos. Todos os procedimentos seguem no Ministério Público, na Corregedoria, na Justiça, para a imediata e eficaz punição dos perpetradores dessa agressão.